subida aqui é meio difícil você vacilou você escorrega, o chinelo não ajuda muitos pedregulhos muita ruína, como é que se dá o nome desse lugar, o cânion é o cânion aqui como é grande subida aqui é difícil ele está forte eu vou ler eu vou ler eu vou ler eu vou ler Obrigado.